E hoje eu chego e vou te aposentar Eu vou rimar igual o papadoc, você vai pipipotar Bagulho aqui hoje eu vou afixar Minha realidade e vivência eu vou passar E hoje você tá sozinho igual na outra batalha Eu te passo porque eu sou o Ronaldinho E hoje a rima dispara Hoje, yo, a rima dispara e eu vou falar Cuidado, puxo pra esquerda, cê sabe que eu vou tiblar Descobri que eu tiblo demais Eu descobri em tiblar minha paz Eu descobri no tibli o tibre E hoje aqui eu ataco tipo um tigre E hoje aqui o bagulho é evidência E hoje eu mato e me torno uma própria referência Direito de resposta MRG na voz Cê tá ligado que na rima você não tem o critério Escutando você eu jovem não é levado a sério Cê tá ligado vacilão bate de frente Por isso pode pá agora espanca a sua mente Cê fala moleque de pipoca Só que agora a sua língua já veio a travar Cê tá ligado mano que eu represento no mic Infelizmente mando esse cara Tá de alarde, bate de frente Só que não é consequente Cê tá ligado mano que está ali sempre quente Cê tá ligado que tu tá de molho Eu tô nesse campo É eu que boto fogo Cê tá ligado mano que já pega essa ideia Agora pode pá Eu represento a plateia com essa energia Eu gasto minhas ideias E entre sintonia junto com essa plateia Eu faço rap de verdade então já sinta Relaxa cê acha que a gama está Porque ostenta melanina Acho que não vacilão tem que fazer E o rap tem que também tem hora pra aprender Então presta atenção tu vai pro chão É hora pra esprender Então é zero mano na lição de casa Você nunca em brasa Respeita esse TR Sempre montagem na terra em brasa Cê tá ligado mano na moral é o fuzil É bem de brasa É a nossa terra Brasil Cê tá ligado na moral Na moral é Brasil E esse cara toma um pau Cê tá ligado mano é isso daí Eu vim aqui só pra gastar energia E filme É isso aí Direito de resposta Alfa Palma pra ele DJ Face E pode pá, que aqui eu vou te mostrar, eu sou exemplo, eu sou exemplo de sabedoria e de conhecimento E hoje aqui você não vai à tona, pode pá, hoje você vai beijar a lona, tipo o Paulo Vitor, eu vou de novo, pode pá Hoje ninguém vai te salvar, não vem querer falar que você é rock balboa, porque se fosse mar, hoje eu virava só canoa Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho pro Alfa, barulho pro MRG, Alfa tá na final, faz barulho aí, família Caralho, tá gostando Caralho Caralho Jornal e Grego Ah louco, hein Jornal e Grego Bom, Jornal e Grego, segunda informação